Fala moçada, como que vocês estão? Vocês estão bons mesmo ou não? Moçada, começando mais um vídeo. Fazer um vidinho aqui, se não andar eu empurro. Nessa região que a gente está aqui, dá boa para fazer isso. Porque antes a gente não conseguia, na nossa região, os vídeos do canal nunca tem isso, porque é difícil ter faixa duplicada por longos períodos. Só tem aqueles pedacinhos. E aqui, pelo jeito, tem... Tem bastante. O cara da prefeitura e... Meu amigo. Pelo jeito o cara é bem... Bem navaião. Só pelo jeito que ele está dirigindo ali. Aí. Isso aí, meu amigo. O senhorzinho do Corolla parece que deu uma pisadinha antes de entrar para lá. No Mato Grosso do Sul, nem na praia para a capital tem estrada, assim. Nem, tipo assim, a estrada que liga as duas maiores cidades do estado, não tem estrada, assim. Tipo assim, duplicada muito. Nenhuma BR-101, nada, nada. 163, que são as BRs grandes, né? Que é onde passa... A maior parte, tipo, das carretas de... As carretas que levam soja, o milho, os alimentos, né? Isso aqui está com a cara que vai ter um radarzinho aqui. Tem, não. Mas jurava que ia ter. Do lado de lá tem, ó. Bora, meu amiguinho. Se você não vai andar, sai da frente. Obrigado. Tanto de lá, tá velho. O cara caiu de moto ali. Radar de velocidade recolhendo na frente. De 40, meu Deus do céu. O motoca é foda, hein, cara? Eu já sofri muito com o motoca. Jurava que esse Fiesta ia ganhar, cara, na frente dessa carreta aí. A carreta ia dar empurradinha nele. Cara, já acabou o radar, velho. Vou dar um espacinho aí, Nilce. Obrigado. Sessentinha. Começou os radars agora, moçada. O cara mexendo esse alardo, Nilce. É, o meu escapamento está indo para o saque, hein? É nada. Uma Land Rover aí atrás. Parece ser uma Evoque ou uma Velar. Meio escapamento está indo para o saco. Mas é isso aí, moçada. E se for mais um vídeo, tentando empurrar o pessoal aí, mas está complicado, hein? Tipo assim, e tem essa Evoque aí atrás, eu acho que é um Evoque. Vamos ver se a gente consegue fazer um vidinho com ela, quem sabe ela não... Ela não está andando bem aí, porque eu não lembro ter passado ela, né? E se ela encostou atrás é porque ela está andando relativamente bem, né? Mas é isso aí. Valeu, filhos, com Deus. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau.